Saudade Toda vida eu vou chorando a minha dor Igual a uma borboleta vagando triste por sobre a flor Teu nome sempre em meus lábios irei chamando por onde for Você nem sequer se lembra de ouvir a voz deste sofredor Que implora por teus carinhos só um pouquinho do teu amor Meu primeiro amor Tão cedo acabou só a dor restou neste peito meu Meu primeiro amor Foi como uma flor que desabrochou e logo morreu Esta solidão sem ter alegria O que me alivia são meus tristes São prantos de dor que dos olhos caem É porque bem sei que eu tanto amei Não verei jamais